Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo lançamento que dá para você ganhar dinheiro no piloto automático dá para você ganhar dinheiro dormindo a única coisa que você tem que fazer é ativar esse aplicativo aí no seu celular ele vai funcionar sem gastar sua bateria sem gastar sua internet tudo bonitinho vou explicar para você nesse vídeo aqui então acompanha o vídeo até o final para você ver se vai querer utilizar o aplicativo para poder ganhar dinheiro com ele dormindo sem fazer absolutamente nada no piloto automático Beleza mas antes já quero agradecer todo mundo que me seguiu aqui no Instagram muito obrigado pessoal pelos 20 mil seguidores se você ainda não me acompanha no Instagram o Diego. Alves. Oficial me segue lá porque a partir do ano que vem eu vou começar a entregar para vocês conteúdo diferente que eu trago aqui neste canal do YouTube lá no Instagram você vai aprender comigo a como ganhar dinheiro na internet em um outro mercado totalmente diferente que eu não mostro para vocês aqui nesse canal e é muito importante que você me siga e marca aqui nesse Sininho eu deixo tudo isso daqui azul porque sempre que eu fizer uma publicação colocar um Stories você vai ser notificado e vai assistir em primeira mão Beleza e se você é inscrito fiel do canal já sabe o que tem que fazer já chega metralhando seu dedão no like aí Bora me ajudar bater a meta de 1300 likes nesse vídeo porque o aplicativo de hoje merece tá pessoal você vai ganhar dinheiro aí no piloto automático é só apertar um botão e pronto já tá ganhando dinheiro vou mostrar tudo em detalhes para você nesse vídeo tá e sem falar também que o like é de graça não custa nada para você quando você deixa o like você tá fortalecendo o canal e também tá ajudando outra pessoa a conseguir encontrar esse vídeo através do seu like né outra pessoa que também tá precisando ganhar dinheiro da mesma forma que você e se puder compartilha esse vídeo aqui também com seus amigos aí nas suas redes sociais fica à vontade para você poder ajudar a galera aí beleza se você não se você é nova no canal sejam muito bem-vindos comenta aqui até agora que você acabou de me conhecer através desse vídeo que eu vou deixar só um coraçãozinho bem especial no seu comentário e já se inscreve no canal também clicando o botão vermelho aqui abaixo ativo Sininho do lado com todas as notificações porque todo dia tem dois vídeos para você aqui nesse canal 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias e para baixar o aplicativo de hoje é muito simples ó abaixo do botão seja membro do canal você vai ter acesso aos comentários aqui do vídeo vai ter um comentário fixado por mim você vai clicar aqui em ler mais aqui vão ter todos os links importantes para você o link do meu canal do telegram o link do meu Instagram um vídeo secreto para você aprender ganhar mais de dois mil reais por mês apenas utilizando o seu celular e para baixar o aplicativo é que ao baixo o pp aqui vai ter esse link azul na frente você vai clicar nesse link onde você vai ser direcionado para o meu site chegando lá você vai descer o dedinho até o final da tela até você encontrar o botão escrito baixo o pp que encontrou o botão clique em cima dele e faz o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora a gente lá pessoal antes que eu me esqueça no finalzinho do vídeo também eu vou trazer atualização de um outro aplicativo que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal a 6 horas tem uma galera aí com dúvida eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre esse aplicativo tá então assistir até o final aí então bora lá pessoal aplicativo em questão é esse daí que tá aparecendo na sua tela tem disponível para quem tem Android e para quem tem iPhone tá todo mundo pode utilizar esse aplicativo aqui e como que ele funciona pessoal vou explicar para vocês aqui dentro do site depois eu vou entrar lá vou fazer o cadastro dentro do do seu aplicativo e vou te mostrar como que você vai começar a ganhar dinheiro com ele ainda hoje tá tô basicamente o aplicativo onde você vai ganhar criptomoeda simplesmente com seu celular e aqui abaixo ele explica como que funciona o aplicativo caso você queira ler é só traduzir a página tá porque vai estar em inglês porém eu entrei aqui na parte de perguntas frequentes e tem tudo que a gente precisa saber aqui sobre esse aplicativo ele explica o que que é o aplicativo que onde você ganha criptomoeda com seu celular se você tivesse perguntando Diego eu tenho que pagar para poder ganhar dinheiro com esse aplicativo não absolutamente não você vai ganhar dinheiro com esse aplicativo de forma gratuita basta você instalar e ativar ele aí no seu celular aquele fala como é que você vai ganhar dinheiro com ele basta você ativar ele a cada 24 horas tá ele fala também que você precisa de um código de convite ó eu preciso de um código de referência essa comunidade apenas de referência você deve inserir o nome de usuário que o convidou para entrar tá então vou mostrar para vocês aqui como que faz ele fala aqui também como é que você faz para poder ganhar mais moeda você pode ganhar até 20 por cento mais de moeda assistindo os anúncios além disso você pode indicar os seus amigos também quanto mais você indica mais você ganha aquele explica como que funciona tá tem a questão de compra de personagem vou mostrar para vocês lá dentro do aplicativo então assiste até o final para você não ficar com dúvida tá aqui também tem outras opções caso você queira ali com mais calma tá bom isso aqui pessoal olha só que sensacional quanto eu ganho por hora na mineração sim é um aplicativo de mineração de moeda mft galera vocês gostaram muito do aplicativo que eu trouxe ontem a 6 horas então tô trazendo mais um aqui gratuito para você ganhar dinheiro em mft se você tiver alguma dúvida sobre nft deixa aqui no comentário que eu vou tentar te ajudar aí através do seu comentário beleza e olha só você vai ganhar 0.10 centavos de dólar dessa moeda aqui que a mg o por hora tá galera eu traduzi aqui ó vou traduzir aqui de novo para vocês poderem ver no Google tradutor e olha só você ganha 0.10 né mg o eu coloquei aqui que 10 centavos de dólar só para vocês poderem entender mas é 0.10 centavos da moeda mg o por hora com o personagem padrão então tem como você adicionar outros personagens lá dentro tá então não é em dólar que você vai ganhar é nessa moeda aqui mg o dólar para poder exemplificar para você então vamos lá para o aplicativo pessoal que eu quero mostrar para vocês com que vocês vão se cadastrar e como precisam ativar ele para começar a ganhar dinheiro ainda hoje então pessoal estamos aqui na tela inicial do aplicativo eu esqueci de falar que no final do vídeo tem um salvo da galera também né se você quiser ganhar um salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá bom então aqui ele vai mostrar aí dá para você um breve tutorial é o novo método de mineração tudo que eu já expliquei para vocês tá questão de ganhar dinheiro questão de receber você pode estar lendo aqui com calma tá medo de perder não se esqueça de tocar no botão iniciar cada 24 horas tá então tem que entrar aqui a cada 24 horas para poder ativar o bonequinho para poder minerar sua moeda aí então como é que você vai criar sua conta presta atenção aqui ele tá falando do nosso personagem né ó você vai ter que se cadastrar tá então você vai clicar aqui em inscrever-se lá embaixo no botão vermelho porém antes você tem que preencher os dados você vai ter que colocar o seu e-mail a sua senha e vai repetir assim depois você vai marcar aqui que você leu e concorda com os termos de usuário do aplicativo então vamos preencher aqui e vou clicar em inscrever-se ou se você quiser você pode também fazer o seu login com o Google Beleza só clicar aqui faço login com o Google pronto galera agora ele vai pedir para você colocar o seu nome de usuário tá que é o que você vai fazer login aqui dentro do aplicativo então é importante que você lembra desse nome de usuário para você não esquecer porque é com ele que você vai fazer o login então vou colocar o meu aqui bem rapidinho e vou clicar em Ok e pronto agora pessoal ele pede para você colocar um código de referência então aqui ó adicione o seu código de referência você vai clicar aqui nesse campo que tá em branco e depois clique em Ok você pode estar colocando o código do canal ou código dos inscritos que vão deixar aqui nos comentários tá bom então feito isso é só clicar aqui no Ok que você já vai entrar dentro do aplicativo e aí ele já tá carregando aqui tá pessoal só esperar ele carregar e antes aqui aqui ele pediu para colocar um pin mas ele já pediu para colocar o pin já carregou a página aqui direto eu vou fechar o aplicativo abrir de novo para ver se ele pede para colocar o pin porque esse pin é importante você precisa dele para poder ficar fazendo login aqui dentro então calma aí rapidinho aqui pessoal na verdade ele pergunta se eu quero me cadastrar com o meu a minha digital ou se eu quero criar um pin se o seu telefone não tiver digital aí você tem que criar o pin e tem que decorar esse pin porque você vai precisar dele eu acredito também que na hora do saco e vai ter que utilizar o pintão a nota para você não esquecer o meu aqui ó eu vou com um touch mesmo só vou colocar meu dedinho viu ali que ele pede para colocar um pin de quatro dígitos mas no meu caso eu utilizei a minha digital então não precisei do pin tá então pessoal como é que funciona esse aplicativo aqui primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão dos personagens tá então aqui a página inicial o segundo botão que é tipo uma sacolinha é o aplicativo ao mercado e aquele já tem os personagens para você comprar porém presta muita atenção agora tá eu não indico que você compre nada nesse aplicativo por enquanto porque ele ainda não tem a opção de saque tá eles vão liberar a opção de saque ainda porém eles estão dando a oportunidade da gente minerar moeda antes do lançamento oficial do aplicativo que também não falaram quando que vai ser da pessoal infelizmente eu ainda não tenho essa informação para poder passar para vocês mas ele tem opção de compra aqui aqui né acredito que vocês vão utilizar o aplicativo vocês vão acabar entrando aqui vamos deparar com isso vai falar mal dia que não falou que era grátis que não tinha que pagar nada e não tem não compra nada aqui tá não compra nada já tô falando porque se você comprar depois vai vir falar que a gente falou para comprar tô falando para não comprar tá então aqui ele vai ter os bonequinhos ó é só você clicar em comprar ele vai ter o preço aqui eu tô vendo r$ 16 esse bonequinho aqui chequezinho com o dinheiro na mão tá parecendo até eu nem só faltou a abata e o óculos que é bata que chama né acho que eu falei as negras se não for ficar sendo tá logo aqui ao lado pessoal tem a bolsa tá onde ele mostra quantas pessoas você já convidou quando as pessoas têm no aplicativo tá vendo aqui ó 29.920 usuários então tem pouquíssima gente utilizando esse aplicativo aqui ainda tá e do lado aqui ele tem a sua conta onde ele mostra quantas pessoas você já convidou e aqui é o seu código de convite no caso é Diego Alves e aqui ó o pessoal para você convidar os seus amigos só adiciona amigos se eu compartilho o seu código e etc Diego como é que faz para começar a ganhar dinheiro com esse aplicativo é simples galera vocês vão voltar aqui na casa primeiro botãozinho aqui da frente e a única coisa que vão fazer é clicar aqui em começar pronto feito isso o bonequinho já vai começar a minerar mas antes você tem que assistir um anúncio aqui né porque eles estão ganhando dinheiro com o aplicativo por enquanto exibindo anúncios tá E aí depois eu acho que quando liberar a opção de saque não sei se vai continuar exibindo anúncio por falar em anúncio ainda continua utilizando a minha imagem para poder divulgar aplicativos que não funcionam então se você tiver jogando qualquer joguinho aqui aparecer a minha imagem divulgando qualquer aplicativo não acredite e se puder denuncie para poder ajudar a gente a derrubar esses aplicativos aí que não funcionam estão utilizando a nossa imagem sem autorização Beleza então pronto já exibiu anúncio aqui para gente e o bonequinho já tá trabalhando tá vendo e aqui aqui ele falou que você vai ganhar 0.10 por hora e aí daqui 24 horas eu tenho que voltar aqui e ligar o bonequinho de novo para ele continuar minerando aqui do lado tem um foguetinho vamos ver que que acontece não acontece nada eu tô clicando aqui e não acontece nada tá lá em cima tem uma coroa também que não acontece nada tem os três risquinhos aqui também que parece que não acontece nada será que o aplicativo fica Ah eu acho que ele fica inativo aqui quando você bota para trabalhar ah não aqui aqui ó quer ganhar mais assista anúncios e voltou a funcionar do nada pessoal e doideira calma que eu vou esperar ele carregar aqui pronto desbugou aqui pessoal vamos ficar aqui nessa coroa para ver o que que acontece parece que não acontece nada realmente e aqui nesse foguete ó você pode assistir anúncio e ganhar mais também não assista anúncio ganhe 20 por cento mais é só clicar aqui ó mini Gol Kazan você vai assistir um anúncio aí e parece que vai ganhar mais ponto né vamos testar aqui deixa eu ver como é que funciona só para mostrar para vocês ó e pronto pessoal ah lá agora a gente vai ganhar mais 20 por cento tá vendo então você acho que não precisa ficar assistindo anúncio show de bola então a gente vai ganhar lá ao invés de 10 né por hora 10 mg a gente vai ganhar 0.12 mg por hora bem bacana e pessoal vale ressaltar novamente que ainda não tem a opção de saque desse aplicativo tá vocês vão tentar procurar aqui aqui mas onde é que saca como é que faz para sacar não tem como sacar ainda vocês podem ver aqui ó no bolsa não tem nada de saque aqui eles estão dando a chance da gente minerar a moeda e depois que eles lançaram essa moeda aqui eles vão liberar a opção de saque e essa moeda ela vai ser lançada em nft tá vocês gostaram muito do vídeo de ontem onde eu falei sobre nft inclusive se você quiser que eu continue trazendo aplicativos né jogos de nft comenta aqui abaixo se você quer entender mais sobre esse mundo que eu falei do nft porque eu vou procurar mais aplicativos mais jogos para vocês poderem ganhar dinheiro também todos os dias esse daqui é o lançamento fresquinho confesso para vocês que ele tá dando meio que umas travada aqui e o nosso boneco gratuito parece que esse castorzinho aqui né e depois você pode comprar outro boneco etc mas de novo não recomendo comprar nada aqui dentro por enquanto tá aplicativo é lançamento não tá 100% consolidado né só dele ter passado na Play Store é um ponto positivo para gente também na Apple Store né porque dá para fazer o download no iPhone porém não compre nada porque não tá 100% consolidado isso daqui e se você comprar é por sua conta em risco eu já tô falando para não comprar não é dica de investimento beleza e como eu falei sobre o aplicativo de ontem algumas pessoas estavam com dúvida aí vou abrir aqui para mostrar para vocês qual é esse aplicativo Qual é o vídeo se você não assistiu corre lá para assistir também no caso foi esse joguinho aqui pessoal esse vídeo novo nft onde tem esse e tezinho verde aqui tá onde tá a setinha do mouse aí aqui vocês estão vendo e muita gente com dúvida perguntando Diego onde que saca como é que faz para sacar quanto que eu vou ganhar pessoal o esquema desse vídeo de ontem a mesma coisa desse de hoje eles liberaram o aplicativo para gente minerar a moeda porém ainda não tá liberado a opção de saque esse de ontem aqui eles também não falam quanto que você ganha o de hoje pelo menos fala que a gente ganha 0.10 da moeda deles por cada hora esse de ontem não fala quanto que você ganha ele só fala que você pode minerar até quando lançar a moeda né o nft você vai poder converter essa moeda aí mas não tem nada sem por cento concreto ainda tá tô trazendo aqui para o canal porque é uma novidade é uma coisa diferente para vocês poderem ganhar dinheiro no piloto automático os dois aplicativos eles mineram na nuvem então não vai gastar bateria não vai gastar internet não vai gastar nenhum desempenho do seu celular ligou aqui o boneco pode fechar o aplicativo pode bloquear pode desligar só lá pode explodir que você explodir aqui também acho que não né mas de qualquer forma você vai estar minerando moeda aqui dentro dos dois aplicativos então se você não assistir o vídeo de ontem esse aqui das 6 horas assista também é um outro aplicativo uma outra moeda nft outro lançamento para você ganhar dinheiro todo dia tá bom e agora como prometido vamos para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar e hoje eu vou ler os comentários aqui pelo computador mesmo tá celular tá aqui no aplicativo então eu não vou acabar que eu não não vou fechar ele não muita gente dando feedback positivo desse vídeo de ontem falando que quer continuar recebendo dica e etc então vamos lá primeiro salvo de hoje aqui vai para o a terte mil que que foi a primeira pessoa comentar no vídeo ontem eu só para o SD Castro que foi o segundo a comentar eu só para Dani Silva um salve para Maiara Maia um salve para o Davi Souza manda salve de eu gosto muito seus vídeos obrigado pelo carinho tamo junto o salve para o vetim Nunes um salve para Rosilda Oi Diego manda um um oi para mim um abraço você é muito especial para nós obrigado pelo carinho Rosilda o salve para Merle Câmara um abraço para Cecinha Câmara em Recife um salve para o Marcelo Pontinelli um salve para Sandrinha Santos um salve para Alex Félix e último salve aqui pessoal vai para van Vitorino cheguei agora sou nova manda um salve tamo junto seja muito bem-vinda van você e todo mundo que tá chegando aqui no canal através desse vídeo sejam muito bem-vindos obrigado pela sua inscrição obrigado pelo seu like e se você não gostou desse aplicativo não precisa fazer o download caso você não queira vou deixar dois vídeos aqui no canal para você assistir conhecer novos aplicativos para você ganhar dinheiro com eles também beleza e se você quiser fazer o download primeiro link do comentário fixado combinado e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo de amanhã das 11 horas da manhã fui